Bem-vindo ao Estúdio Planeta Alternativo para mais um Drops, mais uma revisão rapidinha, e dessa vez eu estou trazendo mais um set de Lego, nesse caso é o De Volta para o Futuro, com o Marty McFly e o Dr. Empty Brow. Isso aí, então está aqui, eles são bem legais, bem divertidos, está aqui o Dr. com o seu cronômetro aqui, isso aqui é referência ao primeiro filme, a roupa que ele está quando está no estacionamento do shopping, então está aqui, e lógico que ele está com o controle para poder controlar o DeLorean, quando ele está com o Einstein, para poder enviar ele um segundo no futuro, então está aqui, bem legal, tá? E a gente tem aqui o Marty McFly, está ele aqui com a guitarra, e o seu inseparável skate, tá? Então está aqui, bem legal, bem bonito, ele também é bem detalhado, tem a roupa dele aqui toda, bem legal, aquela jaqueta, né, dele, aquela grossa, né, tipo Michael Jackson, então está aqui, bem legal, bem bonito, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão, voltem sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe praticar o colecionismo, beleza? Um abraço, até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho